As crianças aproveitaram a manhã de domingo. Brinquedos, jogos e muita diversão. A pintura de rosto as transformavam em pequenos heróis. No basquete, o lance meio descoordenado aproximava as crianças dos sonhos de ser um profissional no esporte. Vai ser jogador de basquete? Aham. É? E aí, você não acha que você é pequenininho demais e ali tão alto? Porque esse é mais alto. Aí, só quando você tiver grandão que você vai fazer. Sim? Então, conta pra mim, como que é jogar? Como que foi? Peguei a bola, joguei e quase acertei. Se na rua o esporte corria solto, nas tendas os adultos aproveitaram a oportunidade pra brincar de jogos de tabuleiro com os filhos. Momento de agregar diversão à concentração. No mesmo espaço, hora de dar cor aos personagens dos filmes infantis. Para os pais, a oportunidade de oferecer um domingo diferente para a criançada, num ambiente que agrega cultura e muita diversão. Essa festa é onde as crianças têm oportunidade de se divertir, comprar de alimentação, esporte, lazer, cultura. Olha, essa interação é uma coisa muito importante para as crianças. Eu até acho que deveria ter mais para as crianças, porque quando tem aqui, a gente paga. Aí, quando chega a ter uma oportunidade dessa, você pode ver que vem até mais crianças, porque não é todos os pais que têm condição de estar trazendo seus filhos, né? O Brincando na Praça só foi possível por causa de uma parceria entre Ministério do Esporte e empresas privadas. E, como você está vendo, está sendo um sucesso aqui. E nós já temos contatos para fazer mais alguns eventos, alguns mais voltados para o esporte também. E vamos dar continuidade nessa rua do lazer. Talvez, de mês em mês, a gente faça uma. E, possivelmente, levando para os bairros também. E, possivelmente, levando para as crianças.